Nossa, que susto Galera, eu tô no início aqui do vídeo Só pra dar dois recadinhos rapidão pra vocês Eu queria agradecer a vocês que o primeiro vídeo Dessa série aqui bateu 4 mil likes E por esse motivo que eu tô já gravando Aqui a parte 2, então se esse vídeo Aqui bater 5 mil likes Eu tento gravar a parte 3 o mais rápido possível Possível, então já deixa like aí E não esquece que o vídeo é de humor, tá? Então por favor, levem tudo no humor Outra coisa também, esse vídeo é patrocinado pela OneFootball Se você não conhece a OneFootball, baixa aí Primeiro link na descrição, é de graça Pega iOS, Android, baixa aí Que é o primeiro link na descrição, hein Bom dia, bom dia turma Bom dia, quase que eu babei aqui Meu Deus, finalmente me deram bom dia, hein? Que milagre Bom galera, a última aula não foi nada legal, né? Eu fiz algumas perguntas valendo nota Pra vocês e ninguém respondeu Nenhuma, teve até gente que chorou, hein? Sporting, que? Não escutei nada, hein? Então eu vou dar mais uma chance pra vocês Com perguntas mais fáceis, tá? Valendo nota de 0 a 5 Não vai ser de 0 a 10 não, porque vocês não merecem Outra coisa também, tem alguns alunos novos Na nossa sala, então vamos se comportar E vamos receber eles bem, tá bom? Novamente com o meu caderno todo acabado, né? Pelo menos é de capa dura E alguma coisa Então vamos lá, a primeira pergunta vai ser pra você Juzué, torcedor do Porto Vou fazer duas perguntinhas bem simples Só pra mim conhecer um pouco mais sobre você, tá bom? A primeira pergunta é o seguinte, Juzué Qual o time que você mais conhece do Brasil, que você mais gosta? O time brasileiro que eu conheço é o... Eu conheço o Internacional, professor Internacional Internacional? Tá bom, né? Tá bom, né? Outra pergunta Se você fosse abrir uma empresa Que tipo de empresa você abriria? Uma empresa que eu ia abrir Vamos ver Uma empresa... Uma empresa internacional também, professor? Isso Internacional? Tá bom, né? Tô achando meio estranho, mas tudo bem Qual que é o seu tipo de cantor preferido? Ih, calma aí, professor Calma aí que isso é difícil Eu gosto de música internacional também, professor Ah, não, não Você tá zoando, né? Você tá zoando, né? Ah, Internacional Só porque o Porto tem mais título Ah, Juzué Zero Zero pra você Você tá zoando com a minha cara, hein? Agora pergunta pro aluno novo O Fabrício aí Torcedor do Gil Vicente Cara, minha mãe Por que que tem uma criança aí? Então vou pular Vou pular ele, então, né? Vou pular Então a pergunta vai pra você agora João Torcedor do Benfica Primeiro, por que que seu nome é, João? Nunca entendi isso Meu nome é João, professor Por causa de uma homenagem a um jogador aí Que minha mãe me deu É só por causa de um jogador, professor Ah, tá bom, tá Se você fosse um animal Qual animal que você queria ser? Tá, se eu fosse um animal Qual eu seria? Eu seria uma fênix, professor Uma fênix Eu seria uma fênix Fênix? Porque você é renascida assim Alguma coisinha? Por quê? Porque aí ficaria João Fênix Entendeu? João Fênix, professor Ai, meu Deus do céu Vocês entenderam, né? João Fênix Ó, eu vou desistir Eu vou desistir da aula, mano Primeiro Porto ali Zoando Internacional Agora você é de João Fênix João Fênix Ah, vocês estão cheios de gracinha hoje, hein? A pergunta agora vai ser pra você Paulo, torcedor do Belenenses Mas qual de mim que você está fazendo a pergunta, professor? Qual de mim? A pergunta é pra você Não tem só um de você aí É uma pergunta de geografia Qual é a capital do Brasil? Vamos ver se você sabe Brasília, professor Brasília Brasília, boa Acertou Finalmente alguém nessa sala Não tem que ser aluno novo, né? Parabéns, você ganhou 10, Paulo 10 Aí, boa, professor Eu tirei 10, professor Por que você está chorando, Paulo? Eu falei que você ganhou 10 Boa Eu consegui tirar 10, moleque? Ah, mano Por que 10, professor? Meu Deus do céu Ah, você é bipolar agora É que eu sou meio bipolar Às vezes eu fico feliz Às vezes eu fico sad, né? Fico um pouco triste Entendi essa piada aí, Paulo Tá, vai, última pergunta aqui Porque já está quase no horário do intervalo, hein? Última pergunta Vai pra você, Thiago Torcedor do Sporting, tá? Thiago Thiago, quem foi o primeiro rei de Portugal? Vou ver se você sabe Primeiro rei de... O CR7, professor CR7 CR7? O que CR7 tem a ver com isso? CR7 é do Sporting, galera Surgiu no Sporting Ô, meu Deus do céu Thiago A gente sabe que ele formou Todo mundo sabe disso, meu Deus Ó, vou dar mais uma chance pra você Tá cheio de graça, mano Meu Deus, CR7 Primeiro rei de Portugal Uma pergunta bem simples pra você, Thiago Com quantos anos a gente se torna maior de idade? Com quantos anos se torna maior... É com 18, professor 18 Boa, 18 anos Acertou Aí, finalmente Ah lá, professor De novo? A última aula você já... Nossa, 18 anos 18 anos que não ganha o campeonato Nossa, você já tá zoando de novo Você sabia, professor Que o Sporting ganha um monte de outros títulos Em outras modalidades? Aí também não é só o futebol, não Ah, começou de novo A última aula já chorou Agora tá começando... É, fica... Ah, só porque eu estudo aqui A vida inteira eu nunca vi um Sporting ser campeão da liga Eu não tô zoando que o Sporting faz 18 anos que não ganha a liga nós, não Eu tô fazendo só uma pergunta Esquece, vai ganhar o zero também Ia ganhar 10, vai ganhar o zero também Bom, já tá no horário do intervalo, galera Então eu quero que todo mundo saia da sala Mas todo mundo comportado, hein Em fila indiana, então um atrás do outro, beleza? Isso, pode sair, pode sair Pera, pera, pera Que tem alguma coisa errada aí Você, torcedor do Vitória, sempre atrás do Braga Isso Agora pode ir Galera, eu tô aqui no final do vídeo como torcedor do Sporting aqui com vocês Só pra avisar que esse vídeo inteiramente é de humor, tá? Eu brinquei com todos os times Então, por favor, não levem a sério Não fiquem ofendidos nem nada É tudo brincadeira, tudo zoeira Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal se não for inscrito E me seguir no Instagram, beleza? Espero que vocês tenham curtido E até o próximo vídeo E tchau Lembrando, 5 mil likes Eu tento trazer a parte 3 Com mais times ainda, beleza? Falou